Manda birra mais coca, é melhor calar a boca, força vida é fofoca, life é minha e não é vossa Para os caras como niggas famem, roupas tenhas como niggas usam Falam coisas que vocês não devem, ficam calmo e então não abusam Bad boy, nigga, Derry Skate, conhecido como niggas skill kit Foco com essa shit, tipo wheelskid, what he do, what he do, nigga, 8pk Because the money chupa a minha dick, roupas caras, motherfucking shit Sou bem pausado, tira lá uma pique, dê-me licença, rumo a desse beat Yo, barras bem pesado, tinta toneladas, eu sou Derry Skate Tô sempre nesta da guarda, tuas barras tão acabadas, dessa tua pincha será peirada Mons nigga, tá young, tão sempre na balada, monga e a pera Mostra quem morreira, levanta a puera e tuça a madeira Mostra quem morreira, pera a briga e brinca a puça e dela Bitch, a cama vai nunca pagar a vela, quem morreira é só daqueles bela Vou deixar baixinho, que nem a Ana Bela, volto a pagar, que nenhuma vela Vou de bola, traga e nenhuma cadela Motherfucker, PC, don't you it? Nigga querem ver se mentir, choro não vai conseguir Isso é só se iludir, barra, deixa o way Eu te faço diariamente e eu, torno caço Como a cara de rua tem o osso, tipo tiro é que esse é meu espaço Nigga fala muito, mas não fazem nada Acorda cedo, tô indo penechada Tens a pensar que essa merda é pesada Tens a gay track, a final é cagada E eu vou demedir, vou falar a verdade E eu não tenho casa, muito menos carro Mas a minha boca tá perto dos carros Todos os dias na via, tô a ganhar da barra Ao contrário de que és mentiroso Essa shit me pertence, nigga, é tudo Nossa força não tá na cara, nigga tá no outro Somos faias, não me tenta, bro Muitos já sabem quem eu sou Pois o game nunca fique, bro Sendo obrigado pro feat, bro Agora já não pego leve Levo niggas quando peido Rasco baby quando quero Isso é recolha na nova escola Puto do bairro, tá a levar cota Não me comparem, isso é batonta Chama da faca, parei a força Quem é o gang, nem te cheira Te vê, baby, estão a pagar pra nos ver Invadimos show e em TV No meu bolso não falta a cachê Agora me diz quem é você Grupo inteiro, tô a barrer Tipo eles ali pra recolher Rap estejo tão a fazer, tentei Considero isso freestyle Porque não tenho apetite Antes barrava um puto, véi Mas agora pedem feat Calma, calma, isso não é normal Sou pro escolher, né tema, recolhe Defensão, estão na Jackson Bumba, niggas, não é lisão Valeu, dê a cara Passou o cheirinho da cena Pinte com que de riveta problema Cara, me meti a solo Por que cantar com os xx Ele ganha o dinheiro Mano, param com essa ilusão Acho não tem a mínima noção Já que tu disse, sou melhor do toplo Que a frica tanto vem a demonstração Niggas, perna é favor pra pelo menos Quilar esse puto numa droga Sou que não dá da culpa, não vou só Entendo ser fraco até na simulação Eu não vou aguentar Esses manos sabem quando o puto canta riva É cada linha que eu tenho Lá que eu falha Os manos sabem bem Pra me levar eles tinham batalha Se eu sou teu murro eu tenho muralha Nigga, faça tanto beijo que eu tenha fechada Dia 10, não sou eu e joga só a minha risada Tantos apelos, não acaso aconselho Querem fazer história e serem primeiro Relevar esse nigga só também cabelo Tão dedicado que te mostra o selo Querem ser forte e rimir da minha unha Tá vendo essa cena? Um mano te ajuda É só um best rapper Puto já não jura Ratões da jovem são as testemunhas Diferente desses vossos niggas Por isso no rap é diferente em nós Niggas querem ter presente Pensar no futuro Nem organizaram hoje Sou da muito tempo e não de hoje Peças tão reigadas tipo essa Pra afrontar os niggas tipo nesta A tua mana quer pausar comigo Depois de uma noite a milha já não presta Esse puto tipo não existe Muito suega a milha não resiste Paga nesses niggas quero cash Faço da minha voz meu fim do mestre Tô na estrada todos digas Motivado a preguiça Tô pisando os testes Numa fefe como é de magia Esses putos vão ter que aprender Tenho muita boca Muito aro Quando we me vendem We vão se render Esses we falaram Buendo beat Sou leão da vossa serva beat Fando canto de meco Num canto vai ficar mais caro Podem me vender Sou terrível Eu tô matando os niggas Podem chamar bofe Pra vir me prender Já vos disse que esse kille é sombra Papa da matidor como sobra Muita correriga nesse rap Mãe da faca agora me chamem de sobra Esses todos que era come sombra Pega numa gorda até se forga Nesse game nunca tiro folga Eu cozinho o meu vado a idade Esses todos que era ano emocionado Vou mostrar que é trabalho de verdade Quatro mixtepe nem ganhei com a cara Esses todos que era todos pão no talho Porque já nem tem EPEP pra me dar Quando entrei nesse game Já encontrei vocês todos a fogar Quando eu lanci a primeira minha TEP Começaram a se sentar On my step Ninguém nos para 2015 Ninguém nos para 2018 Tá matando a cara Desses madafuck Agora se reparam Weeping the cock Nessa cozinha Nigga é de dar a mente Como? 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 Como que eu não vou foder vossas mentes? Nigga só vivo na net Tenho a mente perturbada Vim pra acabar com o Sabduzo Me deixa foder esses putos As ruas pedem mais que traps Na banda ou fora tem um dueto Talento nigga não é tudo Eu aprendi com as cotas Põe o tope nessa estrada Nigga evita fofoca Vocês mataram a cobra Mas não mostraram um pau Sou filho do pedagogo Aula nigga já foi dada Motherfuckers Ope na estrada West beat Esse mamba recolha O boy with me Get it CSB Não pega live com esses mute Vocês danos e mentir BAM Ceres beat 24House 24House